Boa tarde, Sr. Presidente. O Partido Socialista volta a apresentar a sua proposta relativa à taxa de exportagem e com o mérito já conseguido de condicionar a maioria a desta vez participar no debate. A nossa proposta ataca diretamente o grande problema destes processos. Propõe a redução drástica dos valores das coimas, das multas e das custas processuais para valores razoáveis e equitativos. Atacar diretamente o problema porque aquilo que impede muitos contribuintes de pagarem estas contraordenações e verem estas contraordenações a transformarem-se em processos que são fiscal são precisamente os valores exorbitantes das multas e das coimas. E, portanto, o nosso projeto-lei ataca diretamente este problema. É um projeto-lei que apresenta uma solução para o futuro, não trata do problema temporariamente, não procura aqui um regime excepcional somente, procura encontrar aqui uma solução que permita resolver este problema. Mas não é a primeira vez que apresentámos esta proposta. Apresentámos esta proposta no Orçamento do Estado para 2015, em outubro passado. E, nessa altura, PSD e CDS votaram contra. Perderam milhares de cidadãos, muitos contribuintes, perderam a oportunidade de aceder a um regime mais favorável com valores de coimas e multas e custas processuais mais equitativas e ao alcance dos seus orçamentos familiares. A DECO e a Associação Portuguesa do Direito de Consumo já manifestaram a sua simpatia em relação ao projeto-lei do Partido Socialista. Lamentavelmente, o Governo tem-se mantido em silêncio sobre esta matéria. Desde outubro passado, desde a primeira vez que apresentámos esta proposta, nem o Sr. Secretário de Estado dos Transportes, nem o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais se pronunciaram sobre este assunto. Nenhuma estatística, nenhum elemento, nenhuma opinião política sobre esta matéria, o que é altamente lamentável, porque é um problema que afeta milhares de contribuintes. Na semana passada, discutimos aqui o projeto-lei do Partido Socialista sobre as penhoras de habitações próprias e permanentes. E nesse debate, o PSD, em resposta a uma acusação da oposição de que os processos de pinhora decorrem de forma automática, sem análise social de cada caso, o PSD disse na altura que era demagogia pura e dura, era um alarme social por parte da oposição. Pois bem, por estes dias conhecemos uma situação, ainda hoje, novas notícias sobre esta instituição social, a Instituição Coração da Cidade, na cidade do Porto, que foi vítima de penhoras, neste caso ridículo, uma coisa de alarme social, isso sim, em que as finanças foram lá penhorar alimentos que tinham sido doados por supermercados. Portanto, isto prova que aquela argumentação usada pelo PSD na semana passada, relativamente às penhoras de habitações próprias e permanentes, é falsa. As finanças não têm capacidade, não têm pessoal suficiente para analisar com uma ótica social cada caso que, não entenda deles, têm que partir para uma situação de cobrança. Este Governo desumanizou a autoridade tributária, este Governo transformou a autoridade tributária no maior predador das famílias e das empresas. O projeito lei do Partido Socialista vem contribuir para repor justiça social e fiscal nestes processos. Obrigado.